Vamo pegar o trem, Gauchada! Vamo, Tchê! Tenho vindo do Rio Grande, em qualquer lugar que eu ande, minha fama se expande, isso eu digo e sustento. Dita a todas essas paragens, desgraçado é bobagem, sem abrir a carruagem não se sabe o que vem dentro. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Quem estivesse eu fiz a parte, homenagem a João Goulart, que conserva o estandarte deixado pelo Getúlio. Lembrança triste eu trago, de plantos formou-se o lago, de quem morreu pelo pago e foi da pátria um orgulho. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Viva o Leonel Brizola, que construiu tanta escola, pra educar a cachola dessa nossa humanidade. Quiseram trair o Brasil, certos homens mal viviam, Brizola pegou o fuzil pra venda a legalidade. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Lá do céu se ouve a voz do saudoso padre Rocha, que sempre rezou por nós, pelo pago e o mino ano. Jota calmo e sem luxo, que sempre aguenta o repuxo, o mineiro e o gaúcho já deram a mostra do pano. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega. Ai, meu bem, sossega, mineiro, não perde o trem, o gaúcho, o trem não pega.